O que é que pedi? É um Uber aqui, meu filho. Quem tá vindo me buscar é o Lenguesso Toscano, Zé. Ó o nome do cara, mano. Tirando. Opa! Oi. Não repara na bagunça aí, não. Que isso? Seguiu o GPS aqui ou não? Pode sim. Colocar a blusa aqui, né? Du, que cheiro que é esse? Cê tá sentindo? É o X-Pombo que tá aqui desde semana passada. Cê vai querer aí, mano? Não, obrigado. Moço, era pra continuar reto, não era não. Tranquilo. Pra onde que esse linguiça tá me levando? Ele tá passando em estrada de terra. Eu vou ser sequestrado, certeza. Cê quer uma balinha aí? Não quer não, obrigado. Cê acha que eu vou dar uma mole de pegar essa balinha sua aí com veneno? Chegamos. Deu 15 reais aí, né? Que 15, meu filho? Deu 59,90. Ô, moço, mano, meu, eu tinha falado que tinha dado 15. Só lamento, Zé. Cadê meu dinheiro? Pera aí que eu só vou lá pedir minha mãe. Vai lá, então. Safado! Aqui, ó, comidinha pra você, ó. Que que é isso aí, mano? Cê vem me dando essa comida aí que nem o cê comeu pra eu comer aqui, velho? Cê só pode estar muito loucão de loucura. Eu quero um pedigree, alguma coisa assim. Nem esse resto de urubu tostado, não. Boa noite aí, mano. Boa noite o quê, camarada? Cê tá achando que eu vou dormir nesse chão aqui o bagulho todo sujo, mano? Bagulho aqui passando cheio de rata aqui, mano? Ô, cê já pode ir arredando pra lá, senão eu vou furar o cê todo, pode crer? Foi mal, mano. Essa daqui é a Bruna. Ah, que bonitinho. Cê que é carinho, neném. Cê que é carinho, neném. Bruna, só tem um negocinho que eu tenho que te falar sobre ele. Cê que é carinho, neném. Não! Ele fala. Cê tá achando engraçado, mano? Qual foi, xará? Graldinha Leite? A própria, xará. Meus pais saíram de casa, eu tô sozinho no muquifo. Pia pra cá. Hum, demorou, xará. Só vou tomar um chuá aqui, daqui a pouco tô piando, xará. Já vou arrumar os trens. Oi, princesa. Salve, xará. Aí, arrumou tudo muito bonitinho, mas o bagulho é sem muita cerimônia, xará. Não vai me dizer que é sua mãe, né, xará? Não, nela não. Cê que cê tá fazendo aqui, zé? Ô, mano, me arruma um golem de água. Ah, zé, mete o pé que eu tô culpadíssimo. Vai negar um golem de água pro seu irmão aqui. Um golim, zé. Você é aquela menina que rouba bala, né? Cê tá me tirando, xará? É, ué, foi você que roubou minha bala aquele dia. Aí, não leva mal não, mas seu amigão maior, zé ruela, xará. Eu vou apicar a mula daqui, foi muito bom, valeu. Não, não vai embora, não. Pra botar vocês, eu falei. Mamãe chegou. Eu não aguento mais, mano. Os caras chegam aqui com o maior bafão de carniça. Próximo. Opa. Aqui que é o dentista? É, qual que é o seu nome? Eu me chamo Lagosta. Vim fazer um exame no dente. Pode deitar ali e fazer um favor. Vamos lá, já vou me preparar pra caatinga aqui, né? Pode abrir a boca. Ué, mano. Não tá fedendo, não, hein? Muito pelo contrário, doutor. O que você almoçou hoje, feijoada de urubu? Deita aí, zé. Como é que você usa? Você escovou o dente hoje? Não escovei. Não mente não, zé. Você tá retirando, zé. Você escovou o dente? Não, senhor. Claro que não. Fedorzão de pombo tostado? O nome dessa clínica aqui devia ser vaso sanitário. Como é que você pode ser um dentista que não escova dente, seu safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra? Quer saber de uma coisa, zé? Pisa fundo daqui e se você voltar a ser dentista, eu vou catar você, pode crer? Prontinho. E aí, gostou? Se eu gostei, zé, eu tô parecendo o Zé Curubu. Como é que eu vou sair na rua desse jeito? Eu tenho uma festa pra ir hoje, eu acho que eu nem vou. Porque se eu brotar lá desse jeito, tem que os caras vão falar que eu tô dando reno quibe. Você tem noção, zé? Você acabou com a minha vida, você acabou com a minha história, você acabou com o meu dia, mano. Ah, também não é assim. Não é assim o quê, zé? Olha pra mim, eu tô parecendo uma linguiça defumada. Bem que já era de se desconfiar o corte cinco reais. Você tava cortando o meu cabelo, parecendo um peixe, zé? Você fez curso pra cortar cabelo? Fiz sim, senhor. Mano, mano, você fez curso? Fiz sim, senhor. Me fala onde é que eu vou lá, eu vou quebrar tudo. Lá debaixo da ponte, lá. Pô, sacanagem, mano. Eu vou ficar um mês sem sair de casa. E aí, gostou? Ficou ótimo. Nossa, muito bom. Valeu, mano, tamo junto. Valeu, obrigado pela clientela. Próximo. Ah, não tem mais ninguém. Amor, tá tudo pronto pra almoço hoje. Vim com uma roupa decente, pelo amor de Deus. Demorou, vida. Eu tô com uma roupa aqui que certeza que seu pai vai gostar. Tô piano. Tomara que o cara dessa vez seja elegante. Ou pelo menos perto disso. Terremoto! Terremoto, abaixa! Calma, pai, calma. Só tá batendo na porta. Ah. Pai, esse aqui é o meu namorado. Olá, seja bem-vindo. Tá ideia, sogrão? Feliz demais de vir almoçar com você. Você tá aqui? Você trabalha? Trabalho demais. Atualmente, tô parado, né? Trabalha de quê? Vendedor. Vendedor de quê? Ah, você tá querendo saber demais, né, não, camarada? Ah, vamos ligar a televisão pra gente ver um pouquinho? Temos um ladrão de cueca solta. A informação é que ele rouba todas as suas cuecas. Até você não ter mais nada. Se o ver, chame a polícia imediatamente. O quê? Cadê ele? Deu mole, sogrão. Anda mais rápido, mãe. Pera aí, meu filho. Tirar um retrato com a plantinha aqui. Você? Quem que é essa véia? Eu sou professora dele. Ah, é professora. Sou professora, ele aí. Olha ali. É ela. Professora de quê? De matemática. Matemática? Temos aqui. E como é que ele é nas aulas? Ah, esse menino é um exemplo. Esse menino é um exemplo. Que bom, filho. Fico feliz em saber. Um exemplo de como tomar bomba. Esse moleque não dá uma dentro. Ele deve ter escondido da senhora, mas na última prova ele tirou foi zero. Eu perguntei a ele se a água do mundo pode acabar e ele disse que não. É só ficar cuspindo que não acaba. Pedi ele pra resolver uma conta de 2x2 no quadro e ele não sabia. Quantos que é 2x2? Não sei. Quantos que é 2x2? Eu não sei. Muito obrigado, viu? De nada. Vem logo cabeça de pique, safado. Um dia desse eu tava navegando pela web e eu pesquisei os melhores empregos. Aí eu fui rolando pra baixo e tava lá, dono de restaurante. Aí eu comecei a pensar, Zé. Eu seria o tipo de pessoa que teria medo de abrir um restaurante. Porque vai que no primeiro dia que você abre, chega um cara pra comer e ele fala que sua comida é uma bosta. Opa! Abriu hoje, né? Hoje. Primeiro dia. Você é meu primeiro cliente. Legal. Você traz pra mim o cardápio, fazendo favor? Estamos sem cardápio. Não tem cardápio? Então o que que tem pra comer? Ô, Zé, tem um miojo de linguiça ali pela ordem que eu faço. Ô, Zé, então me dá esse miojo que eu tô na broca, filho. É bom que seja bom esse negócio aí, hein? Só um minuto, Zé. Hum, o cheiro tá bom. Obrigado. Cheiro de merda, safado! Bem que eu desconfiei. Olha só a mão, toda preta. Você deve passar isso aí aí na bosta, né, não? Bem que eu vi que tá rodeado de urubu aqui na porta. Eu espero que esse aqui seja seu primeiro e último dia nessas peluncas. Não seria muito legal. Ah, não, não vou comprar isso aí mais não. Pode cancelar. Ah, mas aí você acaba com a minha vida. Cancelamento! Tá vendo, Zé? É mó difícil de cancelar o bagulho. Você não vem com um papelzinho escrito. O que que você tem que levar? Dá nisso. Você é um responsável, Zé. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre dava o papelzinho. Senhor, eu só quero... Quieto! Você tá errado, seu suricato safado. Putz, mas aí complica, né, Zé? Essa senhora vai fazer eu contar a moedinha até amanhã. Senhora, você não tem uma nota de 10, não? Senhora, senhora, senhora! Você não tem uma nota de 10, não? Oh, meu filho, tem não. Isso aqui é só as pratinhas mesmo que eu fico juntando. Nescau e todes, Zé? Você é doido. Você só pode levar um. Perdeu, perdeu. Você veio no supermercado errado, meu amigo. Hoje não vendeu nada. Só uma bananinha pra aquele cara lá, ó. Você tá zoando com a minha cara, Zé? Passa tudo. Ah, só se for a banana. Dá aqui, Zé. Aí, ó. Então, o meu amigo oculto é a Vanessa. Eu comprei pra ela uma Porsche. Tá aqui a chave. Não é nada demais, não. É só uma lembrancinha mesmo. Ah, ei! Ó, a Vanessa! Eu não quero saber, não. Se eu ganhar presente ruim, eu vou endoidar, meu filho. Não é pra começar a comer agora, não, menino. Fazer o capotar você, não? O meu amigo oculto é... Sou eu, sou eu! É uma pessoa muito especial. Sou eu, é eu aqui, é. E é ele mesmo. Aí, eu falei, eu falei. Falei que era eu. Dá um abração aqui, velho. Ó, tá maluco. Olha o tamanho da caixa. Vamos ver o que é aqui, né? Apresentou, hein? E aí, gostou? Gostei, foi meu ovo. Uma caneta, Zé. Você tá tirando, Zé. Você me deu uma caneta. Ah, cala a boca, seu velho pançudo. O senhor deu pro mano ali, foi um isqueiro. Sabe o que eu faço com esse presente aqui, Zé? Faço não, Zé. Ho, 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 amigos. Tudo começou quando eu me mudei. A primeira aparição foi no banheiro. Minha mãe falou que eu tava ficando meio maluco, mas... Eu sei bem o que eu vi. Ô, deixa eu cagar em paz aqui, Zé. Ele então veio pedir gentilmente para que eu fosse embora. Opa. Então, Zé, eu moro aqui tem 300 anos, flaga. E eu meio que gosto de morar sozinho, cagar em paz. E eu acho que esses trens de ficar assustando já saiu de moda. Então eu vim aqui te pedindo a humildade pra você ir embora da minha casa. Vai rolar não, viu, Zé? E foi aí que tudo começou. Desde então, ele não me deixou em paz. Bum! Não, Zé, não posso isso não, Zé. Sai da minha casa! Já é, Zé, tô metendo o pé aí. Só agradece. Não, Zé, não posso isso não, Zé. Não, Zé, não posso isso não, Zé.